Pessoas físicas e jurídicas em débito com a Receita Federal ou com o INSS tem até o dia 25 de agosto para aderir ao Refis 2013-2014. O Programa de Recuperação Fiscal é uma iniciativa que concede parcelamentos e descontos para quem quiser regularizar débitos fiscais. Para aderir ao Refis, o contribuinte deve utilizar o aplicativo disponível no portal da Receita Federal.